Governo Timor-Leste, Lihussi, Conselho-Ministro, aprova o projeto de decreto-lei rua com o Estatuto Profissional para Pessoal Saúde, função membro Polícia PNTL, no Alternação Regime Renumeratório PNTL. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Manoelete Magalhães e Recomunicado Imprensa Ratetem, Objetivo decreto-lei atorça e serviço PNTL, no raça e quadro motivacional, no autoestima para PNTL-Sira, onde reforça a Sira em capacidade. O objetivo de uma catação para PNTL é o Estatuto Profissional RASC, para a pessoa PNTL-Sira. Na boa perspectiva, atorça e condição para serviço para PNTL. e, no raça e quadro motivacional, no SEI contribuiu a aumentar a autoestima para PNTL. Firmei, hoje, o Sr. Ministro Mons, o Sr. Ministro Mons ainda aprova o decreto-lei de rua com o objetivo de atorça e alteração para o regime de remuneratório PNTL-Sira. Então, e a alteração do DINEM, para o regime de remuneratório PNTL-Sira, se refleta, se refleta com o compromisso do Estado União, do Governo União, atorça e aumenta por cento de cenouras em Lima, 15%, vale de remuneração do membro, vale de remuneração base do membro PNTL. Deve ir a 2023, PNTL-Sira, e Sira em ano, salário. Objetivo alteração, regime de remuneratório PNTL-Sira, número RUA, o seu artigo Ruanulo Ressinrat, decreto-lei número RUA, para Rihunrua Ruanulo Ressinrua, Lourão Sanulo Ressinrua, Fulanzaneiro, neve aprova o nosso regime de remuneratório PNTL-Sira, o Estado compromete a aumenta por cento de Ressinlima, a polícia, Sira em ano, salário, base e ratina, Rihunrua Ruanulo Ressinrua, Reportagem Marquita da Silva Televisão Timor Pós.